No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e vamos ver agora o golaço de campas hoje no jogo do Grêmio. Cara, gol olímpico não é um gol tão fácil, não é um gol que a gente costuma ver muito nas telas, né cara? Seja no estádio, seja na televisão, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil e no mundo. É um gol que, cara, dá brilho nos olhos quando acontece. Então vamos ver como é que foi esse golaço de campas. Mas antes, eu quero lembrar que o vídeo é patrocinado aí pela 1xbet. Inclusive, vai aparecer até o loginho da 1xbet ali do lado da goleira, ali na Arena do Grêmio. Porque a 1xbet é o maior e mais confiável, né? Casa de apostas de futebol do mundo. Isso mesmo, gurizada. Então, vocês podem confiar. E eles liberaram aí um cupom que é no tag1. Vai estar na descrição e vai estar nos comentários também. O link e o cupom pra vocês se cadastrarem e fazer seu primeiro depósito. E além de vocês usarem o cupom pra fazer o depósito, vocês não vão ganhar apenas o dobro. Vocês vão ganhar mais do que o dobro do valor que vocês depositarem, né? Vão ganhar 130% de bônus pra vocês usarem aí e fazer muitas apostas dentro da 1xbet e ganhar mais dinheiro. Beleza? Então vai lá, te cadastra e faz o teu primeiro depósito pra ganhar muita grana. Beleza? Vamos lá então. Vamos assistir a esta pintura, esta obra de arte. E depois eu vou falar um pouquinho sobre a minha leitura do jogo, sobre hoje, né? Contra o Ipiranga de Erechim. Vamos assistir então. Olha, os 24 minutos do primeiro tempo, o Campasmi faz isso. Cara, coisa linda esse gol, meu irmão. Coisa linda esse gol. Olha isso, cara. O goleirão tentou tirar, mas não conseguiu, velho. O goleirão tentou tirar essa bola, mas ele não conseguiu. Um absurdo de gol. Um absurdo de gol. Gurizada, então vamos falar um pouquinho sobre esse jogo, né? Cara, o básico, né? O Grêmio jogou muita bola hoje e muitos devem estar se questionando. Ué, por que que agora começou a jogar bola? Cara, motivação. Que eu acho que parece que o Roger entrou na mente deles. E não só isso, né? O Roger mexeu no time. Colocou o Rodrigues na lateral direita, tirou o Ruela, que já não estava legal. Alguns jogos não estava, ninguém estava gostando. Por mais que o Rodrigues não seja um lateral direito, ele rendeu legal hoje no jogo. E o Thiago Santos foi tirado para colocar o Bitello, que inclusive o Bitello fez um golaço também de fora da área, um chutaço, e jogou muita bola, cara. O Grêmio começou a sair mais para o jogo, começou a aparecer mais, começou a dominar o meio de campo. Então, o Roger vai ter que seguir nessa pegada, cara. Não é colocar o Thiago Santos, não é insistir nos erros. É insistir nos acertos. Hoje o Roger acertou, acertou, na colocação do Bitello. O Bitello jogou muita bola, o Grêmio jogou muita bola. E é isso aí que tem que acontecer, velho. Contra o Ipiranga, que é o líder do campeonato. O Grêmio quase conseguiu tirar a liderança deles. E agora a gente vai jogar contra o Inter, na Arena do Grêmio. Vai ser decidido, na verdade, na Arena do Grêmio, as semifinais do Gauchão. A gente poderia ter prorrogado para a final, de repente, né? Um Grenal, mas ficou aí para as semifinais. Quero a leitura de vocês também, o que vocês acharam do Grêmio hoje. Se acha que é esse o caminho, se tem que mudar mais alguma coisa. E lembrando que vai ter também aí mais contratações, mais reforços para o Grêmio. O Edilson está chegando. Tem atacante também, vai vir dois atacantes. Vai ter volante, vai ter meia, vai ter lateral direito. Lateral direito não, zagueiro. Então, a gente espera aí mudanças no Grêmio para a gente fazer uma belíssima Série B. O mínimo que a gente espera é o Grêmio sair campeão dessa Série B. Muito, muito superior aí ao futebol jogado do ano passado, que não foi nada, nada, nada agradável. Então, isso aí, gurizada. Um grande abraço para vocês. Me acompanhem na buia. Eu vou estar fazendo live agora com o Grêmio, jogando FIFA, aí o modo carreira. E já estamos com o TT por lá. Na vida real, não sei se isso aí vai acontecer, mas lá no FIFA a gente consegue sonhar um pouco. Tamo junto, gurizada. Grande abraço. Valeu, falou e foi! Tamo junto!